Você conhece a senhora vaca? Esta é a senhora vaca. Hoje estamos com a missão. Descobri quais letras precisamos para formar a palavra vaca. Eu vou te mostrar. Preste bastante atenção para decorar. Letra V, letra A, letra C, letra A. É muito fácil, não é mesmo? Você consegue formar com as letras do alfabeto a palavra vaca? Encontre a letra V. Primeira etapa da missão concluída. Parabéns, você acertou. Esta é a letra V. Encontre a letra A. Segunda etapa da missão concluída. Parabéns, você acertou. Essa é a letra A. Encontre a letra C. Terceira etapa da missão concluída. Parabéns, você acertou. Essa é a letra C. Encontre a letra A. Quarta etapa da missão concluída. Parabéns, você acertou. Essa é a letra A. Missão concluída. Você já consegue formar a palavra vaca. Tchau. 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 Obrigado.